E hoje mais um candidato ao governo foi entrevistado no programa agora aqui da TV em Tempo, candidato Marcelo Serafim do PSB. Marcelo Serafim respondeu várias perguntas sobre saúde, segurança, geração de emprego e renda e educação, mas dois destes temas são prioridades do plano de governo. A primeira questão da segurança pública e a segunda em relação à saúde. Para o interior do estado, o candidato também tem projetos. O setor primário dentro do interior do estado será tratado já no primeiro momento. Nós vamos acionar a Secretaria de Produção Rural para que ela trabalhe em parceria com os nossos produtores, dando o treinamento que seja necessário e junto à FEAM para que ela possa colocar o dinheiro no pequeno produtor e fortalecer a produção do setor primário. A rodada de entrevistas continua na próxima segunda-feira com o Ilker Barreto, do PHS. E o TRE julgou hoje novos pedidos de impugnação de candidaturas. Os candidatos Eduardo Braga e Amazonino Mendes estão aptos a concorrer. Já o julgamento de Abdala Fraschi ficou para terça-feira. O primeiro julgamento envolveu os candidatos Amazonino Mendes, do PDT, e o vice Bosco Saraiva, do PSDB. A chapa de Braga e Marcelo Ramos alegou que o pedido de registro de candidatura de Amazonino e Bosco foi feito fora do prazo e que as siglas que apoiam os dois estavam irregulares. O relator João Simões alegou não haver legitimidade nas denúncias e Amazonino e Bosco tiveram os registros de candidatura aprovados. O TRE também julgou a chapa de Eduardo Braga, do PMDB, e Marcelo Ramos, do PR, porque o parecer do Ministério Público Eleitoral era contra a participação do PR na chapa, por suposta falta de assinaturas na ata de convenção. Mas os membros do tribunal também não viram irregularidades. O Ministério Público, por equívoco, entendeu que o PR tivesse um diretório regional e, na hipótese de diretório regional, nós teríamos que juntar uma série de documentos que nós não juntamos. Só que o PR não tem um diretório regional constituído, ele tem uma comissão provisória. E, no caso de comissão provisória, os documentos a serem juntados são outros que já estavam nos autos. Um dos julgamentos mais aguardados aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi o do candidato à vice na chapa de Rebeca Garcia, Abdala Fraschi. Em anos anteriores, ele já havia sido condenado por formação de cartel. Agora, a corte eleitoral avalia se ele também pode responder por outros crimes que denotem ineligibilidade. Em 2011, Abdala Fraschi foi acusado de promover cartel e impostos de combustíveis de Manaus. E, em 2013, condenado a pagar multa de 800 mil reais. Essa condenação não tem efeito nenhum sobre a lei da ficha limpa, a lei das ineligibilidades. Que foi uma lei que foi uma iniciativa do povo e o povo lá escolheu quais eram os crimes que incidiam a ineligibilidade. E esse crime contra a ordem econômica, ele não se encontra naquele rol. E, portanto, não existe incidência da lei da ficha limpa nesse caso. Os julgamentos serão retomados na próxima terça-feira, a partir das 10 da manhã. E, na segunda matéria da série sobre os digital influencers, vamos conhecer hoje o pessoal que ganha a vida comendo. Isso mesmo, são influenciadores da área da gastronomia, gente que avalia cardápios de restaurantes e até ensina a cozinhar. E, olha, é um dos campos que mais crescem na internet. O que você vai comer hoje? Onde vai jantar? Para encontrar as respostas, muita gente recorre aos digital influencers. Dá só uma olhada no número de seguidores desse perfil do Instagram. Brad Lau é um blogueiro de Singapura que viaja o mundo dando dicas de restaurantes e pratos. Ele tem 646 mil seguidores. Pois é, muita gente hoje segue os famosos da internet só para saber quais são os novos restaurantes, os mais badalados da cidade e, claro, as comidas mais saborosas. Esse sorvete aí, você viu numa rede social também? Foi influenciado? Sim, sempre tem aquele patrocínio lá, aparece lá, eu vi como. Cada digital influencer fala com um nicho específico do mercado e esse é o caminho para que as agências criem ações, estratégias de divulgação usando esses profissionais para falar com o público-alvo de cada setor. Um bom exemplo é o da gastronomia, que mesmo com a crise tem investido e muito nos influenciadores. Nos últimos cinco anos, o setor cresceu cerca de 70%. São 29 mil novos restaurantes abertos todos os anos no país. Agora imagine ganhar a vida assim, indo de restaurante em restaurante e provando os pratos. Há dois anos e meio, a Karen largou o trabalho na área de logística no Distrito Industrial para viver do blogue A Mais A Menos. Todo dia é assim, ela recebe convites e vai aos bares, restaurantes, lanchonetes, avaliar o menu. Você se sente responsável pelo que as pessoas comem? Tipo assim, quando você dá uma dica, pesa em você, olha, eu tenho que falar realmente, né, porque, sei lá, vai que alguém passa mal comendo alguma coisa. Você pensa nisso na hora de postar? Eu penso, eu penso que eu estou influenciando milhares de pessoas com o que eu estou escrevendo ali, né, seja para o positivo ou para o negativo. Por isso que a minha proposta é falar quando eu gosto e quando eu não gosto também. Mas eu estou ali meio que como um guia. Eu já sei que muitas pessoas consultam o meu blog para poder saber onde elas vão comer e onde elas não vão. Então é uma responsabilidade muito grande, sim. Essa também é a rotina da Raíssa Deschamps, que é professora de artes, mas nas horas vagas é blogueira da área de gastronomia. Hoje com 62 mil seguidores. A Raíssa estava comendo, eu estava atrás das câmeras também comendo um pouquinho, né, aí eu fiquei pensando como é que você monta um diagnóstico do que você come, né. São sabores, são sensações e você chega no lugar ainda de surpresa. Sim, normalmente eu e o Thiago, né, que é meu parceiro no blog, nós não avisamos que somos da prova e reprova. Provamos, mas também prestamos muita atenção no atendimento. Isso é um critério que a gente tem com bastante rigor, assim. E olha, tudo o que a Karen e a Raíssa provam vai rapidamente para o Instagram e os blogs. Com detalhes, elas falam de cada prato, do café da manhã ao jantar, incluindo preços e, claro, se vale ou não vale a pena ir ao local. Normalmente quando abrem um lugar novo, eles querem a nossa opinião, né, do que a gente achou para poder saber se vale a pena investir e sair para jantar, né, com o seu parceiro nesse lugar novo. Mas qual é o maior ganho para você nesse teu trabalho? Você disse que há um ano vive só disso. Eu acho que é o reconhecimento mesmo do público, né, assim, estar na TV, fazendo um programa com vocês, por exemplo, é um grande reconhecimento para mim. A Nádia é dona de um restaurante que funciona há três anos na Zona Centro-Sul de Manaus e sabe muito bem o peso dos influenciadores digitais para o negócio. Desde quando o teu restaurante entendeu que esses multiplicadores podem trazer mais clientes para as mesas? Desde sempre, desde antes de a gente abrir o restaurante, quando a gente tinha um buffet de eventos, a gente já tinha essa visão de que as redes sociais são importantes, de que os influenciadores são importantes, sejam eles blogueiros ou consumidores. E quem não quer sair de casa para comer também pode ser influenciado digitalmente? Esses é que são mesmo. E tem gente que já virou ídolo de quem quer ficar em casa e se arriscar na cozinha. O Nando é geógrafo. E como é que ele entrou nesse mercado dos digital influencers, né? Foi por causa de um problema pessoal, psicológico. Aí o YouTube entrou na vida dele, o problema virou solução e hoje é negócio, olha, dá lucro. No começo eu fiquei até com medo de fazer o vídeo. Eu chegava na frente da câmera e era como se tivesse centenas de pessoas me criticando por causa da dislexia. Eu ficava com medo de errar. Depois que eu parei, que eu me afastei do canal, que eu vi as pessoas entrando em contato comigo, pedindo para eu voltar, dizendo que gostava. Isso foi muito gratificante. Hoje, além dos vídeos do YouTube, Nando também multiplicou os seguidores do Instagram. Eu acho que realmente é a parte da sinceridade. Tanto no YouTube quanto no Instagram eu sou bem sincero. As pessoas inclusive comentam isso. Nando, finalmente eu vou conseguir aprender. Nando, finalmente eu consegui fazer. E essa parte também é maravilhosa, é gratificante demais. Por essa proximidade, às vezes há um feedback, uma comunicação direta do blogueiro com o seu interlocutor e isso aumenta cada vez mais essa influência. E do virtual para o real, o que os olhos veem, a boca sente, os influenciadores ganham, os restaurantes vendem. E nós, consumidores, seguimos tentando achar as melhores dicas. Amanhã a gente vai mostrar os influenciadores digitais jovens, mas jovens mesmo. Crianças e suas mamães que ganham a vida mostrando a rotina da família nas redes sociais. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá!